Está na hora do programa mais saudável da TV Novo Tempo e você que está assistindo aqui comigo, você também quer ser saudável, então pode chegar, pode ficar à vontade, pode fazer alguma coisa enquanto assiste a gente, o importante é você focar, o que você pode fazer melhor com relação à sua saúde ainda hoje? Fica a dica e o desafio lançado para você. Antes do programa eu quero convidar você para refletir na palavra de Deus, Ezequiel 36, 26 diz o seguinte, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Quem diz essas palavras não é ninguém mais, ninguém menos do que Deus e às vezes quando a gente está na luta, quer fazer alguma coisa que a gente sabe que é o certo, mas se sente fraco, se sente impotente diante daquela mudança, você pode confiar nessa promessa, Deus pode te dar um coração novo com a vontade que Ele quer para você, Ele pode te dar força para que você alcance essa mudança e você então pode viver mais, viver melhor, viver feliz diante da presença de Deus. Confie nele, busque a Ele diante de situações difíceis do dia de hoje, clame a Ele por essa promessa de colocar em você um coração novo, o espírito dEle em você. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que permeia aqui, o programa Vira e Mexe está por aqui, como é que fica a conta quando você resolve fazer uma alimentação saudável? Será que custa mais caro ou fica mais em conta? A gente vai pesar, colocar os dois lados aqui da moeda na balança e para falar sobre esse assunto a gente está aqui com elas duas que já dividiram o programa com a gente outras vezes. Maria de Luiz que é psicóloga, obrigada pela participação novamente. Obrigada, prazer estar aqui novamente dividindo esse espaço com você. Tá certo e tem aqui também a Julimar Batista que é economista doméstica e tem falado, dado muitos conselhos úteis para a nossa vida doméstica e financeira. Obrigada novamente. Eu que agradeço, é um prazer estar com você novamente. Gente, quero saber o seguinte, você que fez a mudança alimentar, você que está fazendo a mudança alimentar. Tem sentido no bolso? Fala sinceramente ou você tem recebido muitas críticas e está satisfeito com o resultado? Para pra pensar aí. A gente vai levar várias questões em conta hoje e eu gostaria que você pensasse um pouquinho além do gasto que você está tendo só no mercado. Pensa daqui uns anos nessa conta, como é que ela vai ficar? Se vai ficar positiva ou negativa e a gente vai começar a nossa conversa aqui falando um pouquinho sobre como que a gente pode fazer uma alimentação saudável sem aumentar os gastos. Será que é mito, Maria de Lourdes, essa troca de alimentação pesar mais no bolso? Eu penso que é um mito. Se você colocar, como você disse, tudo na balança, a qualidade, o bom humor, o bem-estar, o resultado de você não ter gastos com saúde médico, farmácia e você ter o prazer de seu organismo todo agradecer aquilo que você está colocando dentro dele, eu acho que pode ser um mito o gasto ser mais alto do que deveria, né? Para o programa de hoje, a gente trouxe aqui coincidentemente, na verdade não é coincidência, foi bem pensado, uma receita vegetariana que pode ser bem em conta, inclusive se você aprende a adaptar os ingredientes, porque às vezes a gente tem propostas que não são para o dia a dia, inclusive aqui receitas do Vida e Saúde, a gente tem umas mais requintadas, umas mais para o dia a dia, creme de chuchu é hoje, chuchu é um legume completamente baratinho, a gente acha em tudo quanto é lugar do Brasil, todos os quintais têm a possibilidade de plantar um chuchu até no vaso ali e ele frutifica muito, então assim, eu acho que a gente precisa começar a pensar em como fazer alimentação saudável caber no bolso. Você concorda, Julimar? Isso mesmo, alimentação é um dos quesitos que mais pesa dentro do orçamento doméstico. É mesmo? Sim, faça sua continha lá no supermercado, no final do mês você vai ver o quanto que você gastou, né? E principalmente se você tem criança em casa. Então é um cuidado que a família tem que ter, porque hoje com essa vida corrida e tudo muito prático, muito fácil, as pessoas vão naquilo que vai demandar menos tempo para fazer, né? Então... Mas isso é caro. Exato, então é o fast food, é o relatado, é o congelado, então as pessoas acabam lançando mão disso por conta da modernidade, mas os benefícios não são tão assim significativos quanto você ter uma alimentação que você tem que ter um carinho especial, que você tem que se dedicar um pouquinho mais de tempo. Tá. Você vai ver que isso também vai refletir dentro do orçamento da família. Então não é algo que vai mudar totalmente a questão financeira, mas os hábitos alimentares, quando eles forem modificados, aí sim você vai ter um retorno que com certeza você não teria quando você está se dedicando a outros tipos de alimento. Tá, e a palavra da economista, gente, olha, realmente é uma mudança de atitude. Se você comparar uma alimentação industrializada que não seja saudável com uma alimentação industrializada saudável, vamos pegar, sei lá, um pão integral de supermercado e um pão branco, fatalmente o pão branco vai ser mais barato. Porém, se eu fizer o meu pão em casa e o pão integral vai ser bem mais caro no mercado, mas se eu fizer o meu pão integral em casa, eu vou estar ganhando. Ele vai sair mais barato, a gente consegue, então quer dizer, é uma mudança de atitude. E é muito interessante que a gente já comece a observar isso em alguns estudos, porque foi feito o estudo, quais são os principais influenciadores do consumidor com relação ao alimento e bebida. E foi considerado preço, sabor e conveniência. Mas o consumidor moderno, ele já tem fatores, outros fatores que o motivam a comprar. E um deles é a saúde e bem-estar. Olha aí. Então já está mudando o comportamento das pessoas, porque eles já estão vendo o reflexo disso na sua vida, no seu comportamento, na sua saúde, enfim, o quanto isso vem de benefício, o quanto isso traz de benefício pra ele. Ó, preciso apresentar os ingredientes da nossa receita, que eu só falei que era um creminho de chuchu. Anota aí, é rapidinho e muito fácil. Dois chuchus grandes você vai descascar, picar, tirar aquela semente. Se quiser reaproveitar, pode reaproveitar pra fazer um virado de semente de chuchu, fica ótimo. Ó, então eu tenho chuchu, dente de alho que eu já ralei, já adiantei aqui o processo, cebola refogada, meia cebola, alho porodontoc todo especial também pra essa receita. Aqui, um quarto de xícara, um quarto de xícara é pouquinho, de castanha de caju deixada de molho, chimichurri ou outro tempero e pra fazer uma graça aqui a gente tem bife vegetal tostadinho. Completamente opcional isso aqui, você pode usar PVT se quiser baratear sua receita, ou usar amendoim aqui no caso da castanha de caju, se quiser baratear a receita também. Bom, vou fazer o seguinte, vou refogar tudo isso, tudo isso não, quase tudo isso. Mas o interessante é isso, Teru, que você está dizendo, é essa substituição. Se a pessoa não tiver a castanha, ela poder substituir por um amendoim. Se ela não tiver o bife vegetal, colocar o PVT. Porque nós estamos falando num território brasileiro que é muito extenso, e vai ter regiões que as pessoas vão ter dificuldades mesmo de encontrar alguns produtos que você dá aqui como receita. Mas você também dá a opção dela fazer essa substituição, e isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo legal, lá no Mato Grosso do Sul, onde meu sogro e minha sogra vivem, eles têm a abundância da castanha de baru, que também é muito comum lá no Goiás, em Goiânia, né? Aqui em São Paulo, essa castanha chega a um custo muito alto. E pra eles lá, essa iguaria nossa aqui é muito comum, dá pra substituir aqui também. Então assim, eu acho que a gente precisa aprender a conhecer os alimentos. Quando a gente conhece não só os alimentos, mas os grupos alimentares, qual é a função de determinado grupo? O chuchu pertence ao quê? Aos energéticos, aos reguladores, aos proteicos, você vai poder substituir. Quer dizer, eu sei que castanha, eu vou substituir basicamente por castanhas. Pode ser coco, pode ser amendoim, que são bem brasileiros e baratos, né? Sim, porque quando fala em alimentação saudável, parece que isso assusta um pouco. Porque tá muito relacionado com nozes, com amêndoas, com grãos. Mas não, a gente tem uma fartura. O nosso Brasil, ele é farto em verduras. Variedade. Regumes e frutas, enfim, né? Que a gente pode ir colocando na nossa alimentação, no dia a dia. E eu tenho certeza, de acordo com a criatividade aí de cada um, as crianças vão adorar isso e a gente vai conseguir incorporar isso nos hábitos alimentares delas. E tem aquele grande desafio de você ter o prazer de plantar também, né? Poxa! Você vai estar não só economizando, Maria de Luz, mas também vai estar comendo um produto muito superior em qualidade. Muito superior. E aquela questão de envolver a meninada mesmo, né? Plantar em vazinhos, sabe? Desestressar, mexer na terra terapêutica. Regar ela e colher pra comer. Tem que fazer disso um prazer, né? Um prazer, né? E você tem um sabor diferenciado, né? Naquela verdura. E qualquer cantinho da sua casa, você pode fazer isso. Na janela do seu apartamento, você pode plantar e ter o prazer de colher. E isso é extremamente saudável e agradável de fazer. Agora é o seguinte, eu vou aproveitar aqui a presença da Gilimar no programa. E uma dificuldade que às vezes nós temos, e a gente acaba jogando a culpa na alimentação saudável, é fazer compra no mercado em momento que a gente não deveria, com fome, por exemplo, ou com alguma necessidade básica, latente ali que não está resolvida. Se existem dicas práticas de como a gente ir ao mercado e economizar tempo e dinheiro. Sim, vamos lá. Mais a mágica agora. Mais a mágica. É muito simples, Teru. Qualquer compra que eu for fazer, ela tem que ser bem planejada. Eu não posso simplesmente sair porque está faltando algo em casa, mas eu tenho que ter um planejamento. Qual o dia da semana que é melhor? Você sabe que a melhor dica pra fazer, melhor dia pra fazer compra em supermercado é na segunda quinzena? Porque todo mundo recebe na primeira quinzena, então você pode ver que o supermercado, eles estão cheios. Então as ofertas, elas vão acontecer na segunda quinzena do mês. Então é o momento ideal de você fazer compra. Pra estimular a compra. Exatamente. Então antes de você ir ao supermercado, faça o levantamento, limpa os armários, a sua geladeira, vê exatamente aquilo que você precisa. Mas o que você vai precisar, o que você vai fazer durante a semana? Legal você já ter um cardápio da semana, pra você saber exatamente os ingredientes, o que comprar. Você vai fazer um bolo, na hora de fazer o bolo, faltou a farinha. Oh, coisa triste. Pronto, aí você tem que sair correndo ou... Comprar pronto. E o detalhe de você ter essa ideia, né? Ah, tá faltando o ovo, eu vou lá... E além do ovo, você traz outras coisas. Você traz mais dez produtos, né? Aí no outro dia, ah, esqueci o sal, vai lá, traz mais dez produtos. Então o supermercado, ele tem toda uma estratégia pra atrair o consumidor. E você acaba, se você cair nessa, você acaba consumindo coisas além do necessário. Tá. Então faça a sua lista, eu acho que é um momento interessante de já envolver as crianças, pras crianças ajudarem nessa questão de tá limpando os armários, de já tá fazendo uma relaçãozinha. Você acha que é legal levar as crianças pra fazer compra? Eu acho que não. Então antes de sair, é interessante você também fazer uma pesquisa. Hoje, os supermercados têm aqueles encartes que a gente já consegue saber qual que é o local. Dá pra pesquisar até online. Pela internet, exatamente. E aí sim, aí você sai sabendo o quanto você vai gastar. Isso é muito importante. Bom, é o seguinte, ó, tô deixando o chuchu aqui refogando. Vou deixar ele até ficar bem maciozinho. Vou bater agora o nosso creme. Tá fazendo a vez aqui do creme de leite. E essa receita funciona que é uma beleza. Você pode usar pra pratos doces e salgados. Você que tá aí abandonando o creme de leite, vale a pena investir em uma porçãozinha de castanha. Aqui no caso a gente tá usando um quarto de xícara. Deixa de molho, ela aumenta. Vai pra meia xícara aí depois de deixada de molho. Bato isso aqui com um pouquinho de água. Pouco porque eu quero um creme bem encorpado. E aqui... Vou bater até virar um purezinho mesmo. A castanha tá bem molinha. Quando a gente pega dá pra sentir que ela tá molinha. Bom, enquanto bate isso aqui e o nosso chuchu fica amaciando, eu quero convidar você pra acompanhar uma matéria. A Rafaela foi até o mercado pra ver. Comparar um carrinho saudável e um carrinho não tão saudável. Vamos fazer as contas pra ver qual vai economizar mais. Oi Teru, oi pra você de casa. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui pra um mercado aqui em Jacareí, no interior de São Paulo. Convidei a Aline pra me ajudar, né Aline? Isso mesmo. E hoje nós duas vamos descobrir juntas se é possível ter uma alimentação saudável sem gastar aquele dinheiro exorbitante que a gente pensa. Pois é. Então o desafio é o seguinte. Eu peguei um carrinho, a Aline pegou outro carrinho. Eu vou fazer uma compra de guloseimas, de bastante coisa que o pessoal costuma comprar no dia a dia. E a Aline, um carrinho super saudável. E aí a gente vai comparar, né Aline? Com certeza, vai ser um desafio bem bacana. Eu imagino. Então a ideia é comprar alimentos pra uma família de três pessoas, mais ou menos, durante uma semana. Vamos lá? Vamos lá. 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 E cada uma foi colocando no carrinho o que achava interessante De um lado, carrinho lotado de guloseimas Já de outro, a nutricionista Aline embelezou com muita coisa saudável e bonita Mas aí, qual compra vai ser a mais em conta? O que você aí de casa acha? Estamos de volta, e aí, deu tudo certo, Aline? Deu tudo certo, e tudo bem saudável Ah, que bom, olha, o meu, eu não posso dizer que eu não fui saudável Porque eu comprei verdura, fruta, eu sou saudável também, viu? Vamos ver, vamos ver Ao todo, o meu deu 19 itens, e o seu? 19 também Igualamos nisso Agora, olha, gente, no meu carrinho tem milho, pra dizer pra você que eu sou saudável Tem alface, tem abacaxi, tem refrigerante Tem cereal, tem cereal, para as crianças, no caso de uma família com criança, tem um bolinho, tem pão, tem queijo, tem ali um requeijão legal, tem arroz, tem uma pizza gostosa para uma possível janta, é mais ou menos isso, e o seu? Olha, olha, o meu compus aqui a compra de frutas Nós temos aqui quatro frutas As frutas, duas delas, na verdade, uma delas, que é o coco, podem ser comido in natura ou feito o leite ou utilizado para alguma sobremesa Eu comprei também aqui alguns legumes, a questão das saladas, né? A gente tem aqui a opção para fazer o brócolis, temos a opção para fazer o alface E eu pensei numa coisa bacana, que dá para fazer uma combinação, ou um refogado de berinjela, ou a gente pode fazer um kibe vegetariano É lógico que aqui não tem todos os temperos, mas assim, o básico foi comprado Alimentos, arroz integral, que dá maior saciedade, você acaba comendo menos A lucratividade, no final das contas, sai muito maior Para uma alimentação saudável e vegetariana, sempre a base dos feijões, que são ricos em proteínas E também pensei aqui, já que as castanhas, elas nem sempre são tão baratas, eu comprei o amendoim Nossa, quanta coisa nós compramos e quanta coisa legal dá para fazer com esse carrinho, hein Aline? A Nutria ainda comprou várias frutas, temperos e até coisinhas para o belisquete do dia a dia Mas chegou a hora H, sim, que tal passar no caixa e ver quem vai ganhar essa competição, hein? Bom gente, terminamos a compra, você aí de casa viu quem ganhou, parabéns Aline Muito obrigada, na verdade não sou eu que venço, são as escolhas inteligentes E isso daqui é um detalhe, mas precisa fazer escolha entendendo que o nosso benefício é garantido Com certeza, então antes de comprar, lembre-se, pense no seu corpo, pense na sua saúde E é claro, a gente viu que não é tão caro assim, né? Dá para ser bem saudável, né? Exatamente Um beijo e até mais É, muito bem, acho que a gente precisa aprender a investir em saúde Juli, mas estava falando antes da matéria sobre as dicas para ir ao mercado Então fazer um cardápio, preparar uma lista Colocar as crianças para ajudarem na organização do armário, da dispensa Para ver se não tem nada perdendo ali, desperdiçando Exato A comparação de preços, o que mais que tem? Você quando for ao supermercado, observe que tem a cesta, um carrinho menor e um carrinho maior Então você vai pegar o carrinho de acordo com a sua lista de compras Se a sua lista for pequena, você pega um carrinho grande A impressão que tem é que o carrinho está vazio e que ele precisa ser enchido E com isso a gente vai pegando as coisas sem a gente precisar Tem muito critério Tem muito critério E você falou com relação às crianças Existe essa preocupação também no supermercado em atrair a atenção das crianças Tanto que as guloseimas são colocadas nas partes de baixo das gôndolas De forma que elas tenham um alcance Então é melhor não levá-las A não ser que seja o momento que você também está educando financeiramente De forma que elas possam estar te ajudando a fazer cálculos Se aquilo que você está pegando está exatamente na listinha Cuidado também na saída, quando você vai para a caixa Que tem aquelas gôndolas cheias também de balas, biscoitos e coisas desnecessárias Aquilo atrai também Então você vai pegando sem se notar Aqueles pontos de degustação também que te oferecem o produto e você fica todo empolgado Por comer de graça, por levar um brindezinho Mas isso pode custar caro depois no final Então cuidado, são cuidados que a gente tem que ter sim E procurar sempre estar fazendo as compras de forma planejada E com certeza a família vai ficar muito bem assistida E tudo dentro do seu orçamento Agora é o seguinte, Maria de Lourdes, eu só queria perguntar Quando a gente faz essa mudança alimentar E a gente já decoa inclusive já o orçamento, está todo mundo feliz Eu vou ter impacto no comportamento também? Nossa, bastante impacto Quando você decide, toma uma decisão de não mais comer de uma forma errada Ou distorcida, você já muda esse comportamento de supermercado Porque geralmente não é lá que você vai encontrar produtos naturais Com tanta facilidade Então você prefira ir a uma feira Prefira ir a um sacolão Sacolão, um hortifrute E aí você só vai o que comprar no supermercado? Arroz integral, açúcar, entendeu? Você fica um pouco restrita de supermercado Quando você opta pela alimentação natural Então o gasto já diminui nessa questão E ademais, um quilo de arroz integral Sustenta dez vezes mais do que um quilo de arroz branco Então parece que é uma coisa Ah, é mais caro Ele acaba saindo mais barato E é interessante isso que você falou de ir à feira Porque existe um poder aí de negociação também Dá para você estar negociando Está aberto Você não precisa pegar aquela quantidade Porque hoje às vezes a gente vai ao supermercado Já tem embalagens fechadas Prontas, exato Então você tem que trazer aquela embalagem Aquilo acaba estragando na sua geladeira Aí está a perda por conta do desperdício Então são cuidados que a gente tem que ter Com relação ao granel Você vai comprar os grãos De repente comprando a granel sai mais em conta Do que você comprar a embalagem Se a família é pequena você compra 100 gramas, 200 gramas Não precisa comprar um quilo Que é o pacote fechado do supermercado Então você diminui a compra E acaba sendo mais barato Ou pelo menos você simplifica a sua vida E está comendo uma alimentação muito mais saudável Do que o mais rápido Não é o mais rápido Ou o tradicional Ou o tradicional, entendeu? Olha, vou bater aqui o nosso creme de chuchu Vai se tornar um creme agora Ele estava refogado aqui, bem molinho O aliporó já está derretendo O chuchu já está numa textura maravilhosa Agora é bater no liquidificador Até ficar um creme Enquanto isso Eu tenho aqui meu creme de castanha de caju do lado Gente É bom demais Ó Chegou Consistência de creme Volto para a panela Olha que delícia Para o inverno Final de tarde Que receita leve Não precisa nem contar Para quem não gosta de chuchu Que é chuchu, tá? Conta só depois que já tiverem limpado o prato Sabe, voltando Pensando na alimentação natural Muitas vezes você quer implementar isso na sua casa Mas você é aquela pessoa que não gosta muito E aí você vai fazer E quando você vai comer Você já vai fazer aquela cara, né? É, tá gostoso, né? Ai, neta E o seu filho acompanha, né? A ideia, né? Não E amplia E amplia os ingredientes receitados Não, tá gostoso, né? Não gostei, né? Então você fazer aquela, né? Umas receitinhas muito... Agradáveis Agradáveis Continue usando coisas que as crianças gostam, né? Mas, ah, eles amam batata frita Então vamos fazer purê Vamos fazer creme Mais ao forno Vamos fazer bolinho Assadinho, né? Assado Até que você vai mudando, né? Gradativamente a alimentação E o sabor não É das coisas que eles gostam, né? Você não pode alterar assim Ah, não vai comer mais alface e tomate Vai comer agora rúcula E agrião E a criança não tem o hábito E não também vira um momento de tortura, né, gente? Vira um momento de ser oito de prazer Essa mudança Então, você precisa ter sabedoria em tudo que você faz, né? Tá certo Então, pense, né? E sinta o prazer de estar nessa mudança Olha, eu acho que essa é uma boa proposta, Chuchu E ao contrário também do que você está falando Manter as coisas que as crianças gostam E fazer as coisas que nem todos curtem na família De maneira diferente Uma apresentação Às vezes eu não gosto de chuchu refogado Ou de salada Mas assim vai super bem Mas isso que você falou, Teru É importante É a apresentação De que forma que você vai apresentar aquele alimento Você tem que usar de criatividade As crianças gostam do colorido Gostam, sabe? Então você também tem que atraí-la Para que ela sinta prazer em comer aquilo que você está oferecendo E não é só criança que gosta de coisa bonita, não O adulto também gosta Vamos lá, gente A gente provar essa delícia de creme de chuchu Está enfeitada aqui com bife vegetal da Superbom Eu já vou servindo aqui as nossas convidadas de hoje Quero já agradecer Porque as dicas que vocês deram foram ótimas É importante pensar a longo prazo No caso da mudança alimentar, né Maria de Lourdes? Exato Devagar e sempre Para que você construa novos hábitos E mude com prazer Ao invés de mudar assim Não, agora a gente lá em casa só come alface Ai não, por favor não Alface é maravilhoso Mas coma outras coisas além da alface Exatamente Bora provar, gente? Vamos, vamos O cheirinho está demais Hummm E o sabor? Hum, divino Também Hummm Para um inverno A gente se despede aqui no Vida e Saúde Nesse clima gostoso De pessoas que pensaram um pouquinho Nas finanças familiares E você também pode fazer diferente aí Que Deus te abençoe E até o próximo programa Tchau 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 Tchau